O Xbox Series vai poder entregar até 4 vezes mais FPS nos jogos retrocompatíveis. Salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de uma novidade que a Microsoft acabou de postar no blog Xbox News. Para quem não sabe, o Xbox tem um blog oficial chamado news.xbox.com em que ela posta as novidades lá do videogame. E ela acabou de postar uma nova feature que vai vir para a retrocompatibilidade já consagrada dos Xbox. Paul End, gerente sênior de programas Xbox, postou lá a nova feature chamada FPS Boost, que vai conseguir entregar até 4 vezes mais FPS para jogos retrocompatíveis. Ele explica no início do post que o comprometimento com a retrocompatibilidade do Xbox é tamanha que eles estão constantemente pensando em aprimorar a retrocompatibilidade para garantir 4 gerações de Xbox aos jogadores, onde o foco não seja o console e sim a sua experiência de jogar Xbox. Nessa geração a gente já viu coisas como o Quick Resume e o Alto HDR, e agora eles vão introduzir o FPS Boost. O FPS Boost vai funcionar da seguinte forma, alguns jogos retrocompatíveis vão poder alcançar até 4 vezes mais FPS do que eles foram projetados quando eles foram lançados. Alguns jogos quando saíram para o Xbox, eles tinham um target de 30 FPS. Normalmente era isso, né? Enquanto saía um jogo para PC lá com os FPS tudo liberado, no Xbox, nos videogames da geração passada, era tudo travado em 30, a maioria deles. Quando tinha 60, era até uma coisa bacana quando acontecia. Então esse novo recurso vai conseguir liberar o poder do Xbox Series, da nova geração de Xbox, para poder auxiliar no aumento de FPS desses jogos. Isso sem o desenvolvedor do jogo mexer uma letra no código do game. Eles vão utilizar o poder extra do Xbox quando ele estiver disponível para aumentar o FPS do jogo. Em alguns jogos ele pode chegar até 120 FPS, jogo que foi pensado para ser em 30. E na maioria deles, quando o poder extra estiver disponível, ele vai conseguir alcançar o dobro do que foi pensado. O recurso está previsto para ser disponível na primavera deles, no caso no nosso outono. E vai estar disponível lá no menu de gerenciar o jogo, a instalação do jogo. Você vai nesse menu poder ligar ou desligar o FPS Boost, bem como ligar ou desligar o Auto HDR. Uma coisa que o pessoal reclamou, que o Auto HDR em alguns jogos não fica legal. E a galera era obrigada a desligar o HDR da opção principal para poder desligar o Auto HDR de alguns jogos. O Auto HDR, para quem não sabe, é um recurso que transforma qualquer jogo que não foi pensado para ter HDR em HDR. Mas em alguns jogos ele atrapalha mais do que ajuda. Então, eles vão colocar a opção lá também, dentro desse menu especial. E por ter essa opção lá, você não fica limitado a sempre jogar o jogo com a Fetcher. Se você quiser desligar e jogar o jogo como ele foi pensado, de modo original lá, com seus 30 FPS capengando, você vai poder simplesmente fazer isso. Você vai na opção desliga, as opções que tem lá, o Auto HDR, o FPS Boost e está tudo certo. Vai jogar o jogo da forma como ele foi pensado. Jogos como Far Cry 4, New Super Look Tales, UFC 4, Sniper Elite 4 e Watch Dogs 2 serão os primeiros jogos agraciados com a nova função. Eles já estão disponíveis para a galera que está no Insider poder testar isso daí. Bom, eu não estou, eu tirei meu console do Insider, mas a galera já está podendo liberar o FPS. No caso do Watch Dogs 2, por exemplo, o jogo foi pensado para rodar em 30 FPS e ele está rodando a 60 no caso. E ele passa até de 60 para quem está usando, por exemplo, um monitor com FreeSync. Já o New Super Look Tales consegue chegar aos incríveis 120 FPS. Se bem que New Super Look Tales é um joguinho bem simples, mas já é um adianto, né? Se tem poder sobrando ali, por que não usar, né? Por que a gente não vai colocar isso ali em prática e usar esse poder extra para melhorar a retrocompatibilidade que já é consagrada? Desde a época do Ony, que a gente já podia rodar jogos do Xbox 360 com resoluções e até 4K no Xbox One X. A gente vê se repetindo a melhoria, então, nos Xbox Series. Eles disseram que essa seleção de jogos é para justamente mostrar para a galera a diversidade de opções que essa nova factory vai trazer. Por exemplo, o FC4 está rodando a 60 FPS no Xbox Series S. Essa factory não está limitada só ao Series X, não, tá? Ela é do Xbox Series, ou seja, funciona tanto no Xbox Series X quanto no Xbox Series S. Cara, a Microsoft quando falou que vinha para essa geração e ela não estava de brincadeira, ela não está de brincadeira. É só notícia boa. A gente quase... Sério, a gente não tem notícia ruim de Xbox, cara. A gente não tem notícia ruim em Xbox. E quando os estúdios começarem a vir com jogos exclusivos, as coisas que eles estão preparando, com certeza a galera vai se sentir muito mais feliz de ter um Xbox e ser dono de Xbox e usar serviços Xbox. E ele finaliza dizendo que a filosofia do Xbox hoje é centrar o jogador na experiência Xbox e não mais prendê-lo a nenhum hardware ou algo do tipo. Então, eles com certeza estão conseguindo entregar isso daí. E eu só vislumbo coisa bacana para o Xbox. Eu ainda não entendo como tem gente que ainda tem dúvidas sobre o Xbox. Porque a gente tem serviços aí como o Xbox MPS Ultimate que está salvando a gente de gastar uma grana preta com o jogo. A gente assina aquele troço lá e não esquenta a cabeça com o jogo. Quando quiser jogar uma coisa diferente, sempre tem alguma coisa nova no catálogo. Essa semana entrou jogo bacana aí. Vai entrar o Dirt 5. Vai entrar uns jogos aí japoneses também, que a galera sempre reclama que não tem. Ah, Xbox não tem jogo japonês. Os caras vão lá e colocaram. Então, gente, na moral, se você é um fã de Xbox, se você é um agraciado dono de Xbox, sinta-se feliz porque o negócio só está começando. Bom, galera, então é isso. Recadinho aí dado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você quiser me ajudar a pagar essa bagunça aqui, tem um botãozinho aqui embaixo para ser membro. E não se esqueça de me seguir também nas minhas redes sociais, principalmente lá na Twitch, que eu estou pedindo ajuda da galera para ir lá deixar o follow e assistir as lives para poder pegar parceria, beleza? Então é isso, galera. Honey aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho